E a gente está de volta para falar de cultura. Foi lançado oficialmente na manhã de hoje o Festival Nacional de Teatro de Presidente Prudente. A 23ª edição do evento vai contar com 18 espetáculos para todos os tipos de públicos e diversas atividades paralelas como música, dança e cinema. O festival começa apenas no dia 10, mas a partir de hoje o público vai poder conferir uma pré-edição do evento com apresentações em diversos espaços pela cidade. Está imperdível e, claro, toda a programação é de graça.